Olá, olá, muito boa tarde, um ótimo final de tarde para quem está ligado aqui no radar da TV ao vivo e também pela internet no tv.com.br. Hoje quem está fazendo a nossa trilha sonora, estamos recebendo o DJ e produtor Mouse, o criador da confraria do DJ, está aqui hoje. E aí Mouse, tudo certo, mano? Tudo certo, pessoal. Legal, legal. O Mouse vai fazer a nossa trilha, a gente vai falar sobre o que ele está aprontando, as produções, onde ele está tocando, como ele criou, como teve a ideia de criar também a confraria do DJ. E participa com a gente através do nosso Twitter, que é o twitter.com.br. .radartve, mandem perguntas para os nossos convidados que já estão aqui no estúdio. Um deles, o André Neto, um dos idealizadores do Cozinheiro Amador, e também o Christian Montanha, o youtuber, que vem falar um pouco para a gente sobre as criações dele, né, a criação de conteúdo, geração de conteúdo e tudo mais. Mas antes, eu vou chamar o vídeo para a gente se interar sobre o que esses caras fazem, como é que eles tiveram a ideia e como funciona o Cozinheiro Amador e o Christian, com o TH, agora aqui no Radar. Olá, galera, sejam bem-vindos ao Cozinheiro Amador, eu sou o Christian do Sassá e hoje eu vou fazer uma berinjela quatro queijos. Que emoção. Cara, gostei da tua camisa, né? Gostou, e eu ia te falar, cara. Gostei, né? As ordens. Eu? André Neto. Fiz uma lasanha de berinjela. Adelino, se tem um prato que eu manjo, é lasanha de berinjela. Tá, mas só um pouquinho, por que o incompetente do Aurelino não me avisou que tu já tinha feito isso? Ah, é competente, é você mesmo, cara. Por que que eu não avisou, cara? Idiota, né? Idiota, meu? Eu te perguntei ainda, tipo, cara. Sem vergonha, eu vou te entregar. Ele falou assim pra mim, assim, ó, meu, o Sassá vai fazer uma lasanha de berinjela. Primeira coisa que eu vou falar vai ser isso que eu tô falando agora, né? Sim. Dirijo isso, pera o pé, então pode deixar de esquecer. Tipo, ele armou pra mim fazer isso aqui. Olha só. Então, amigão. Essa coisa de TV é muito louca mesmo, né, velho? Difícil é bom, sabe? É tanto no programa, no caso do Radar, que é o programa que eu tô apresentando hoje, ele é diário. Tu entra numa rotina. É um programa que tá há 23 anos no ar justamente porque ele tá sempre se inventando, sempre se reinventando, né? Essa batalha de dar espaço pras pessoas que não têm espaço numa mídia aberta, né? Num canal aberto, público. Gosto de queijo. Vou terminar esse queijo aqui, né? Pra dar uma corzinha aqui, um verdinho. Com licença, sai da frente e me deixa mostrar. A mistura é genial. Vai, te abra lá. Groove, hip hop, R&B e funk. Tu na mesma panela é o nosso lance. Champanhe, borbulha, com o nosso som. A voz manda mensagem, os instrumentos dão um tom. O corpo é fechado, mas a mente é aberta. O cérebro não para, está sempre alerta. Afim de aprender, a ler, desenvolver. Querendo algo mais, para viver e nunca estar feliz com o que te oferecem, mas sim com o que você merece. Parece, não sei, pode até parecer. E aí, tudo bem? O Cristian com TH de hoje vai conversar com a Natália Pegoreto. Ela é estudante de publicidade. E olha só, a Natália é apaixonada por fotografia. Ela resolveu unir as suas histórias, as suas, daí que está assistindo o vídeo, e as fotos dela. E o resultado é um projeto muito fofo. Se liga, o Cristian com TH está no ar. Natália, é daqui de Porto Alegre? Sim, eu estou aqui, estudo lá no MEC, na cidade, todo sexto semestre. Bom, já desde o início, você já entrou na publicidade ou teve aquela indecisão, aquela crise existencial? O que eu quero fazer? Não, eu sempre gostei de fotografia, só que aqui só tinha faculdade de fotografia em Canoço. Aí eu fiquei, sim, daí eu, ah, publicidade, tem fotografia, né? Vai ser isso mesmo, aí foi. Lembra o teu primeiro contato com uma câmera, como é que foi? Olha, eu tinha um pai de uma amiga minha, que ele era fotógrafo, e eu ia para a casa deles, não pela minha amiga, por ele. Ele me dava aula de fotografia. Aí, isso era no primeiro rolê do colégio. Mas agora, Natália, segui falando de foto, eu fui um pouco stalker contigo. Então, assim, tem algumas fotos, vocês vão ver aí no vídeo, que eu selecionei, que são fotos que você tirou. E eu queria uma palavrinha só para que definisse elas. Uma palavrinha, se tiver alguma história engraçada sobre, também pode passar, pode falar numa boa. A primeira foto é essa daqui, Natália. Tá aí, tá aí, esse é o trabalho dos caras, o Christian com o TH e também o André Neto, que é da Lítera também, é músico e tudo mais. Cara, como é que, vamos começar com o Christian aqui, cara, como é que pintou a ideia de fazer, criar esse canal, assim, e de onde tu tira os conteúdos para colocar dentro do teu canal? Bom, o Christian com o TH surgiu, basicamente, em fevereiro de 2015, quando eu estava estagiando na Rádio XC, lá de Santana Livramento, e resolvi fazer os bastidores da Rádio. Só que aí eu postei um vídeo e, por falta de assunto, acabei não levando, prosseguindo com o projeto. E aí, em julho do mesmo ano, eu resolvi encabeçar. Poxa, por que não fazer? Estava de férias no Santana Livramento, que é na minha cidade. E aí, resolvi fazer um especial com o Ribeira. E, dali, comecei a produzir os vídeos e gostei também de encabeçar entrevistas, como vocês viram aí da Natália Pegoré, o Troco Fotos por Histórias. E é exatamente esse estilo do canal, um canal mais de comportamento. Legal. E, André, como é que... E o Cozinheiro Amador, cara, foi por onde tu começou? Teve um outro experimento antes? Além dele, vocês têm outros canais lá, junto com o Adelino, aquela turma boa lá, né? Tem, muito tempo. Foram lá em casa... Tudo envolvido com comida. Os caras fizeram uma bagunça, fizeram uma bagunça, vocês não têm ideia do que os caras fizeram lá. Inclusive, aquela camisa bonita que ele estava usando é minha. É do Sassá, é do Sassá. É minha, aquela camisa. Amanhã eu estou de aniversário e estou xilhando essa camiseta aí, gente. Até aí fica o recado aí, fica até... Fica essa mensagem. Cara, a gente começou... Bom, assim, hoje a gente tem o Guia Gastronômico de Porto Alegre, tem a Flora Loves Food, tem a Santa Dieta, tem o Cozinheiro Amador, turista dentro do Guarda-Chuva da Intensa, dentro do Guarda-Chuva da Marquise 51. Então, nós somos um hub criativo lá, de canais, mas assim, todos têm suas histórias, né? O Cozinheiro Amador, que eu posso falar melhor, assim... Cara, começou da forma mais orgânica possível, foi filmar um amigo, cara. É que eu não sou apresentador, não sei fazer comida. Imagina, olha essa loucura. Mas eu sou bom de papo, de conversa... É bom de papo, é bom de enrolar, é bom de enrolar. Pô, eu sou parceiro ali, de ficar junto ali, até o hang ficar pronto, eu lavo bem louça. Mas por que lá em casa tu não lavou, então? Tá, então, não deu tempo, aí você vai te comentar, né? Ah, tá, tá, eu vou te comentar esse depois, não deu tempo. Mas eu ia lavar. Mas então, assim, cara, o canal começou aqui, foi assim, sem querer. E aí, acontece que, como eu percebi, como os canais no YouTube são criados, assim... No Rio Grande do Sul a gente não tem tanto, assim, a gente tava conversando há pouco agora, a gente já se conhece, então, tipo assim, não tem tanto, assim, essa coisa, tipo, no Rio Grande do Sul, de as pessoas se inscreverem em canal, de YouTube, criar uma coisa mais de São Paulo, assim, o grande público da gente, o meu é São Paulo bastante. E... E eu percebi que as pessoas começam de uma forma mais orgânica possível, ele tem um conteúdo, tu faz um primeiro vídeo e daqui a um pouco tu começa a receber uma demanda pra criar mais coisas, assim, e vai indo, né? É, muita gente me ajuda, colegas, às vezes. Ah, eu tenho uma ideia, olha aqui, o que tal fazer um vídeo pro Christian com o TH? Eu vou lá, corro atrás, busco espaço também pra gravar, que, como não tem um cenário fixo, né? Sim. Acabo tendo essa necessidade, mas é uma questão, é uma câmera, a vontade de fazer e a ideia, então vamos lá. Legal. E apoiadores, vocês têm apoiadores, tu busca apoiadores? Eu sei que o Cozinheiro Amador, em alguns momentos, tem, né? Tem. É bem sazonal, assim, mas rola também, né? Isso, a gente teve toda a temporada de verão patrocinada e a gente tá fechando um outro patrocínio agora. Então, tipo assim, é que a gente começou a ver também a necessidade de ter patrocinador agora, cara. A gente tem quatro anos de canal, mais ou menos, e quando a gente começou, não tinha essa pretensão. A gente não sabia como podia monetizar aquilo ali e quem queria monetizar, porque o programa era daquele jeito que, tipo, espojadas, nem sempre cuida das palavras e vai usar e tal. Então, a gente não sabia quem poderia patrocinar aquilo, não quer mostrar, porque a gente não tá apresentando cozinheiros profissionais ali, a gente tá mostrando um cara que apresenta um programa que se vira na cozinha. Então, tipo, quem poderia se interessar por isso? E aí rolou, tem umas pessoas que são... A gente precisa de uns loucos pra patrocinar a gente. E tem, cara, tem bastante louco aí. Sim, e isso acaba que a galera fica curiosa de ver aquela pessoa, tá, mas o que o cara vai fazer e tal, né? Cara, isso aí, esse grande lance, tipo, assim, pra mim, acostumar a pessoa dentro do meet-chê dela fazer aquelas coisas, tu tá, beleza, ela é boa naquilo. Mas comida é uma coisa vital, cara. Então, tipo, assim, como é que ela se vira? Todo mundo precisa comer. Exato, e todo mundo se vira. Todo mundo se vira. O cara que fala assim, ah, eu não sei fazer nada. Meu, impossível, alguma coisa você vai fazer. Então, assim, tem gente, por exemplo, quando teve um prato que nós fizemos, eu não me lembro o que que era, uma carne lá, e daí a gente não botou, o acompanhamento era arroz. Um cara reclamou lá no comentário, no vídeo lá, pô, não mostraram como é que faz o arroz ali? Os caras não sabiam fazer o arroz, entendeu? Então tem de tudo, cara. E é massa isso, né? Tu compartilhar e trocar as informações. Legal. Christian, e como é que tu vê, assim, essa questão de canais do YouTube, né? Tu acha que daqui pra frente as pessoas vão procurar mais vídeos pela internet, vão deixar de ver um pouco a TV aberta? O que que tu acha, assim? É, esse movimento já tá acontecendo naturalmente, né? Esse movimento on demand, que as pessoas estão querendo conteúdo e não na hora que a televisão vai mostrar, e sim na hora que eles querem ver. Eu acho que o sucesso no YouTube já começa mais ou menos por aí. E, principalmente, o YouTube acaba sendo uma ferramenta, uma vitrine pra pessoas como eu, que quer mostrar o trabalho, que muitas vezes, na grande mídia, teria uma dificuldade maior, mas que ali no YouTube acaba encontrando essa janela. E, claro, disposto a ter pessoas que vão gostar e não gostar, mas aí é normal, né? Bom, aí faz parte do jogo também, né? Legal. Hoje a gente tá recebendo o nosso DJ, produtor, agitador cultural, criador da confraria. Estamos aí, estamos aí. E, Mouse, fazendo um som pra gente, a gente vai pro intervalo curtindo um pouco do som do Mouse, na volta eu bato mais um papo ainda com o André Neto e também o Christian com TH sobre youtubers. E esse é o futuro, pessoal, esse é o futuro. Vamos lá, Mouse. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos recebendo Nosso DJ convidado de hoje, DJ Mouse. E aí, cara, como é que tu caiu, como é que tu caiu nesse mundo? Eu sei a história, mas conta pra nossa audiência ali, como é que tu caiu nesse mundo de DJ, cara? Antes de tudo, boa tarde. Estamos aqui, é um prazer estar aqui, nessa casa maravilhosa, retornando. Legal. Fazia muitos anos que eu não vim aqui. Quem me entrevistou a primeira vez aqui foi a Thaís. Thaís Castro. Isso. Eu mandando um beijo pra ela, velho. Outra gente passou um vídeo aqui com todos os apresentadores do Radar desses 24 anos. Cara, a gente deu muita risada. Foi, 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 foi bem engraçado mesmo. Mas me conta aí, como é que tu caiu nesse mundo, velho? Então, começou assim, eu carregando caixa de engradar de vinil, como sempre, pequenininho lá. Aí um dos DJs da equipe de som que o meu irmão trabalhava, que era, digamos, um dos DJs, não veio e o chefe perguntou, se tu não quer tocar? Vai tocar então hoje, então vou tocar. Então já comecei no meio da bagunça pra duas mil pessoas, tá bom assim? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 14 anos. Nossa, foi bem cedo, cara. Foi bem cedo. E quais os estilos? Cara, eu te conheço já, eu sei que tu toca vários estilos, mas tu tem uma linha que é o house, né? Sim, minha, vamos dizer assim, a minha veia é house music, mas a minha alma é disco e black music. Sim, então o mouse é um dos poucos DJs de house que toca com vinil ainda, porque nenhum DJ mais de house toca com vinil hoje em dia, só poucos, né? Bem poucos, tem bem poucos, mas eu sou um desses remanescentes. Sim, sim. Sim. E ainda consegue, ainda as produções ainda imprimem vinil ainda de house? Voltaram a produzir. Sim. Mas tá numa escala bem menor. Hoje a produção de vinil em si tá mais é pra colecionador. Tu é residente da Leite Bar, né? Sim. Que é uma festa do Ocidente clássica que tem lá no Bar Ocidente todo mês, né? Eu acho que é o último final de semana. Não, é o quarto sábado. É o quarto sábado sempre, né? Quarto sábado. Que é uma festa maravilhosa. Amo. Se eu não tocasse lá, eu ia igual. Sim, sim. É uma festa muito boa. Um beijo pro Jairo e pra Ali lá. Tá certo. E o que que tu toca lá? Lá eu toco um pouco de... Ali eu conto a minha história. Eu toco desde a disco, house, pop, black music. Ali, nessa pista me proporciona isso. Por isso que eu amo essa festa. Sim. E tu tem produzido algumas coisas também, né? A gente tava falando ali fora do ar. O que que tu tá produzindo hoje, assim? Eu produzo música eletrônica. Mas gosto muito de produzir música eletrônica pra artistas brasileiros. A maioria dos DJs tem preconceito contra a música brasileira, mas graças a Deus isso tá quebrando, tá indo por terra. Sim. Tem bastante brasileiros hoje fazendo muitos remixes pra artistas brasileiros. Tem o irmão do Egisto, o Maluquinho, não faz também? O Maluquinho não mexe? Sim, sim. É um dos produtores de house que a gente tem aqui, que é um dos melhores, né, cara? Sim, tem o Guzanoto, que é um menino que tá se espontando pra caramba. Aham. Tem o Pico Schmidt. Até escutei hoje um remix que eles fizeram pra Fernando Abreu. Que legal, cara, que legal. Vamos deixar uma dica aí pro pessoal que tá em casa pra conferir o teu som, nas tuas páginas. Tem salt cloud. Sim. Mas é só entrar no meu site, é www.djmouse.com.br e ali tem todos os links das minhas redes sociais e como contratar o DJ Mouse. Tá certo, Mouse, cara, muito bom te receber sempre. O cara que é um dos inventores da confraria do DJ, mais de 6 mil já cadastrados. Mais de 6 mil os confrades cadastrados. Inclusive o senhor tem que ir lá participar, dar uma canja. Eu vou, eu vou, eu prometo, já prometi já uma vez pra ele, mas agora eu vou com certeza. Agora é compromisso. Só quero deixar um registro. Bem, claro, que o DJ Mouse, ele, essa pessoa que você está aqui, ela é porque nasceu na Liquid, uma grande casa no início de 2000, que foi o divisor de águas pra região sul do Brasil. Sim, era ali embaixo da ospa, né? Isso. Era embaixo da ospa, ele era muito bom mesmo e diverti muito na Liquid, daquele sofazão que tinha lá. Olha só, agora a gente vai estrear um novo quadro, é uma novidade aqui do programa, é o Dica do Radar. A gente convidou a galera pra falar sobre coisas bacanas que vale a pena a gente conhecer. Pra começar, quem dá o toque hoje é o Rodrigo John, da Osso Filmes. Confere aí. As pessoas associam muito a animação ao desenho animado, que é uma técnica específica, e a narrativa infantil, quando na verdade a animação tem diversas técnicas e diversas poéticas, né? Então eu pensei em propor algo que pra quem não conhece é uma quebra bem radical desse universo, que é o Jans Van Kmayer, um animador e artista tcheco, que foi um dos fundadores do movimento surrealista tcheco, tem uma atuação como artista também, mas tem grandes filmes de animação, predominantemente em stop motion. E são filmes adultos, complexos, de narrativa aberta e muito impressionantes. Tem um trabalho muito diverso, muito maravilhoso. Pra começar, podia de repente ver o Darkness, Light Darkness, que é um curtinha bem curto. Não se preocupem com o título em inglês, porque não tem diálogos. Então é escuridão, luz e escuridão. E é a minha dica de animação pra vocês. E aí, esse é o nosso novo quadro Dica do Radar. Depois eu vou gravar uma contigo, uma contigo e uma com o mouse também, pode ser? Maravilha. Beleza. Galera, voltando ao nosso assunto de youtubers. Cara, é rentável? É rentável ser youtuber? Quem começa? Vai, faz primeiro. Pra quem tá começando, ainda não. Ainda não, porque é tudo muito no... Apesar que o cozinheiro amador é dele, o amador, na verdade, é a cabeça do eu. Que ainda tô engatinhando nessa caminhada. Mas sim, é uma coisa que hoje é um hobby. Amanhã pode ser o ganha-pão, nada impede. Como é que funciona essa rentabilidade? É por views? Tem que alcançar um número X pra ganhar uma porcentagem? Como é que funciona, né? Isso mudou muito, porque pra ti, assim, não funciona, tá? A gente tá dentro de uma proporção exata, assim, do que acontece dentro do YouTube, mas a gente vai monitorando o que tá acontecendo. Hoje em dia a gente não depende de visualizações, depende mais da fidelização dos views que tu tem. Por exemplo, tu vai ter lá 2 mil views num vídeo, tá? Esses 2 mil views são importantes porque tu tá mostrando pra 2 mil pessoas aquele produto, aquele merchan que tu tá fazendo pra alguém. E essas pessoas, tu tem uns laudos lá do YouTube pra mostrar pro cliente e dizer, olha, 90% das pessoas que assistiram assistem até o final do meu vídeo. Então são clientes mesmo meus, são pessoas que assistem o canal porque querem. Não foram pessoas que querem de paraquedas. Porque tu pode botar um anúncio no YouTube e ganhar 20, 30 mil views, mas essas pessoas caem de paraquedas, vêm em 20 segundos do teu vídeo e saem fora. Então a internet hoje trabalha com isso. Elas querem realidade, por exemplo. É a mesma coisa de pegar uma marca de café, de shampoo mais popular e a Xuxa fazer essa propaganda, sabe? Tipo, não sei que a Xuxa não usa aquilo. Mas se for eu sim, entendeu? Eu posso estar usando aquilo. Porque a internet diz isso agora. As pessoas não caem mais naquelas das coisas mais simples e populares. Os grandes artistas não utilizam aquilo. Então as pessoas querem ver a cidade, assim, sabe? Tipo, ah, tá, o André realmente consome aquele produto, então as marcas são populares. E quando tu faz um produto popular, tem que ter esse engajamento. As pessoas têm que sentir que aquilo ali é real. Então as marcas estão ligadas nisso. Elas estão procurando isso, sabe? E tem cada vez maior isso. Então, tipo, às vezes é melhor tu ter... Porque tu tem que apresentar os relatórios. Tu tem 2 mil views no teu vídeo, mas tu tem um público que é fiel, que ela tem 90%. Que vê o teu vídeo até o final. Tu tem menos taxa de rejeição do que tu tem uma cacetada de views, mas são pessoas paraquedas. Que a gente falei, tu patrocina, tu não sabe. Tu patrocina o vídeo no YouTube, ele aparece com milhares de pessoas. E essas pessoas veem que não é o conteúdo que ela quer e tal. Apareceu na publicidade, ela pula fora. Deu views pra ti, mas não... Ela, de fato, não consome o teu conteúdo, entendeu? Sim. E como é que funciona o link entre as outras plataformas, né? Entre o Facebook, YouTube, Twitter. Como é que vocês fazem esse link, assim, entre essas plataformas? E se o Thiago... Eu te desculpa, o Thiago quer pro TH. É pro TH também. O Thiago também é pro TH. Alguns. Se tu faz esse link com as outras plataformas também. Faço, mas é uma coisa bem delicada essa questão, até provavelmente pro André deve ser também. A questão de que o Facebook, quando tu divulga algum link que não é dele e que te faz entrar em uma outra plataforma, que no caso seria o YouTube, ele acaba não tendo um alcance tão grande. E aí ele já te estimula a acabar promovendo as publicações. Isso é meio que uma jogada dele de marketing, certamente. Sim. Mas tem todas essas limitações. É mais complicado ainda. Além de tentar, tem que pelo menos ter um título que chama a atenção. Porque é como disse o André, se o público não assistir, não se identificou, ele certamente vai parar de assistir e não vai mais olhar. E o Instagram também tá assim agora, né? Sim. Então, tipo, se tu não, tu tem que impulsionar pra gente ter seus posts, porque a gente acaba mandando sempre pro nosso site, pro YouTube, onde tá o canal. E o Facebook tem isso. Tu olha lá, não sei se as pessoas que tem páginas vão ver isso. Tem a mostragem orgânica ali, por exemplo, o cozinheiro que tem quase 15 mil curtidas, quando tu vai ver o mostro pra 67 pessoas, o alcance orgânico. Então, tipo assim, no mostro não chegou 1% do meu público, assim, sabe? As pessoas sempre não vão receber na sua timeline. Então, eu sou obrigado a botar, sei lá, 5 reais de impulsionamento, no mínimo, e pedir pras pessoas, que são reais, compartilhar também, eu compartilhar. As pessoas ficam muito mais vendo o vídeo pelo meu perfil, de pessoa comum, ali que compartilhei. E mesmo assim, não aparece na timeline de todo mundo. Porque o Facebook tem um algoritmo lá que eles sabem que tu tá incentivando uma coisa que sai dali. Então, tu tem que... Isso é uma estratégia, né? E é uma forma de divulgar os vídeos também, né? Exato. Tu usa essa estratégia também? Impulsionar a página agora com a nova temporada. Eu já comecei a mexer com essas ferramentas. Mas uma questão que é super importante, pra quem gosta, seja do Cozinheiro Amador, seja do Christian com TH, é botar sempre o ver primeiro. Porque aí, ali tem uma possibilidade de... Aquilo vai aparecer na tua timeline, certamente. E aí, a gente acaba beneficiado também. Exato. É, tem que fazer isso aí. O Instagram também ativar a notificação ali, pra... Se tu curte o canal, pra poder ficar... E falar pras pessoas que têm seus canais, avisar a galera. Mostrar um tutorial pras pessoas. Exato. Clica aqui, ativa, ver primeiro, receber o padrão, pra outras pessoas poderem ter esse conteúdo. E não achar que é feio também impulsionar a postagem. Ah, gente, tô orgânico. Cara, o orgânico do Facebook não funciona, assim. Ele é ruim, ele é ruim. Então, tipo assim, é feito... É um negócio, né, cara? O Facebook é um negócio. Então, o Instagram também, eles querem ganhar dinheiro. Então, saiba, não é ruim, não é feio, cara. A gente não investe muito naquilo ali, a gente tem um orgânico razoavelmente bom, mas a gente bota lá R$5, R$10 no investimento, 50 pilos no mês, tá tranquilo. Não cai no bolso. Se tu tem isso como prangariar novos fundos no recurso, cara, vale a pena esse investimento. Que legal, cara. Vamos reforçar as páginas, então, e os canais de vocês, né? Christian, por favor. É só buscar lá no Facebook, ponto com, barra, Christian com TH. E no canal do YouTube, mesma coisa, youtube.com, barra, Christian com TH, que acompanha tudo o que tá rolando. E o André, bom, tem vários, né, cara? Vários, eu vou dizer assim, entra lá no cozinheiroamador.com.br, ou no Facebook também da gente, e no site da Marquise 51 também tem todo esse guarda-chuva de hubs que tem lá, e daí tem a Flora Love's Food, tem a Santa Dieta, tem o Guia de Gastronomia, a Intensa, que é a produtora que faz, que é a produtora do Adelino. Entrando num, vai achar o outro, porque é tudo um hub, e aí vai se conectar lá. Legal, André, mais uma vez, valeu, parabéns, né? Obrigado, amanhã, sexta-feira, dia 1º de abril, não é mentira, né? Não é mentira, dia 1º de abril, né? Valeu, parabéns, vou te levar o presente, tá? Olha, pra gravar esse programa, né, gente? Me dá depois esse item. Valeu, Christian. Eu que agradeço. Valeu, sucesso no canal lá. DJ Mouse, muito obrigado pela presença, valeu, meu velho. Eu que agradeço, quando tiver outro convite, tô aí, bora. Beleza, e vamos marcar aquela confraria lá, hein? Certo, não é nem convidado, tá intimado. Tá bom, qual é que é a próxima? A gente vai mudar de lugar que foi vendido o bar, pra avisar os confrades que vai ter novo endereço, aguarde, segredinhos. Tá certo, tá certo. Vamos dar conferida mais um pouquinho no som do DJ Mouse, E já que o assunto é a YouTube agora, antes do DJ Mouse encerrar, a gente vai conferir agora. Vamos chamar o VT, né? A produção fala no meu ouvido. Vamos chamar o VT agora! Então nós vamos chamar o VT agora, né? Pra gente conferir aquela... Já que o nosso assunto hoje foi YouTube, a gente falou só sobre coisas do YouTube aqui, tá? Então a gente vai encerrar hoje, convidando a galera pra conferir aquela passadinha lá no canal da TVE, que é o nosso guarda-chuva aqui, é a TVE, né? E lá tu pode encontrar programas mais recentes e algumas relíquias do nosso arquivo, como esse que a gente vai assistir agora, a participação da Banda Lítera, em 2013, aqui no Radar. Vamos conferir, olha lá, youtube.com.br TVE Pública RS. Amanhã estamos de volta às 6h30 da tarde, nossa reprise hoje, meia-noite e meia. Beleza? Tchau! Tchau! Ela sabe que se esforça cada dia mais e que suas manias são iguais. Se for verdade um dia, fugir da rotina, quem sabe mais? Ela já não gosta dele, não me lembro atrás e decidir por ele, tanto faz. Quer se casar um dia, quer não ter família e quem sabe mais? Agora sabe que se esforça cada dia mais e que suas manias são iguais. Se for verdade um dia, fugir da rotina, quem sabe mais? Ela já não gosta dele, não me lembro atrás e decidir por ele, tanto faz. Quer se casar um dia, quer não ter família e quem sabe mais? Tchau! Tchau! Tchau!